Há algum tempo atrás, eu fiz uma lista falando de alguns jogos de super-heróis que os fãs adorariam jogar. E alguns desses jogos realmente foram confirmados, como o de Guardiões da Galáxia e o do Esquadrão Suicida. Mas, eis então que no dia 9, foi anunciado o jogo do Wolverine. E eu pensei, uau, esse era o jogo que eu realmente gostaria de jogar? Mas, não estava na lista. Então, depois de refletir um pouco mais, eu acabei pensando em mais alguns personagens que também merecem um jogo para chamar de seu. Então, sem enrolar, let's bora! Eu sei, eu sei, eu sei que é pedir demais, mas fala a verdade. Não seria muito legal ter um jogo do Super Shock? E eu não estou falando nem mesmo que o jogo precisa ser muito complexo. Ele poderia usar o mesmo estilo de gameplay do Homem-Aranha do Playstation 4, só substituindo soltar teias pelos prédios por voar por meio da eletricidade. Em estilo de narrativa e gameplay, esse jogo não é muito difícil de ser feito, já que o personagem do Virgil é bem parecido com o Myros Morales. A dificuldade é que, enquanto aqui no Brasil o Super Shock é um personagem bem adorado, nos Estados Unidos ele não é nem mesmo muito conhecido, o que torna um jogo um pouco difícil de acontecer. Outro jogo que também seria o máximo e também poderia roubar um pouco da gameplay do novo Homem-Aranha seria um game do Matt Murdock, o Demolidor. O estilo de combate dele e do Spider já são bem parecidos. A grande diferença do jogo poderia ficar por parte dos processos judiciais. Afinal, o Homem-Aranha vai lá, combate o bandido, prende ele na teia, mas... E depois? E é aí que poderíamos jogar com o grande advogado dos super-heróis. Um jogo onde não só você pudesse sair na pancadaria, mas que também suas escolhas teriam consequências. Onde caso você perdesse ou ganhasse um caso no tribunal, diversas ramificações poderiam ser feitas afetando todo o submundo do crime de Hell's Kitchen. Melhor ainda se o jogo fosse em primeira pessoa. Ok, perder um caso de tribunal e ter consequências é normal, né? Vida que segue. Mas e quanto a perder uma alma para o inferno? Isso poderia gerar consequências ainda maiores, não é mesmo? Bom, partindo disso podemos dizer que teríamos um incrível jogo do Constantine. A mecânica do jogo poderia ser muito similar a Alan Wake e aos jogos da Telltale, onde você pudesse sair atirando em demônios e queimando eles à torta e à direita. Enquanto que em partes de exorcismo e de conversas, você pudesse tomar decisões que impactariam toda a história, e até mesmo a sanidade do próprio John Constantine, tornando-se cada vez mais alcoólatra e dificultando o jogo cada vez mais. A Viúva Negra se tornou uma personagem muito importante e muito amada pelos fãs, tendo até mesmo ganhado um filme solo. Então, nada mais justo do que dar um jogo digno para a personagem. E isso não é nem mesmo muito difícil. Um jogo de estilo stealth com Metal Gear e Hitman poderia mostrar o potencial da Natasha Romanoff em diversas missões. Em questão da história, também não é um trabalho muito complicado. Afinal, colocando uma história genérica, onde ela tem que deter uma organização criminosa ou caçar algum vilão como treinador, já estaria de bom tamanho. Um jogo que poderia dar um ótimo hack and slash seria o do nosso vampiro favorito dos quadrinhos da Marvel Comics, o Blade. Sendo mais como um vigilante noturno no estilo Batman, o jogo poderia se inspirar em Castlevania Lords of Shadow e Devil May Cry 5, trazendo derramamentos de sangue enquanto você fatia vampiros ao meio. Outra forma de gameplay que ele poderia seguir é a de Ghost of Tsushima, com um aumento mais stealth e trazendo ataques de cima com um realismo cinematográfico. Thor Odinson é um personagem bem interessante, tanto nas HQs quanto nos filmes. Mas, quanto aos filmes, eles ainda não exploraram o potencial da mitologia nórdica que o personagem tem. E eu não preciso nem mesmo dizer que a gameplay pra esse jogo já tá pronta, né? O novo God of War poderia incrivelmente servir de base para um game do grande filho de Odin, ou até mesmo a mecânica do machado do Kratos, sendo exatamente como funcionaria o Midionier. Enfretando criaturas gigantescas, viajando pelos nove reinos e tentando impedir o Ragnarok, o jogo poderia ter uma bela trama e mostrar o grande potencial do Deus do Trovão. O Mago Supremo do Universo Marvel tem diversas aventuras em suas HQs, onde se explora o máximo do mundo místico do qual ele tem que proteger. E esse, eu tenho que admitir que eu não consigo imaginar muito o estilo de gameplay. Mas, misturando alguns gêneros de RPG com ação e aventura, poderíamos ter uma divertida jornada mostrando possivelmente o treinamento do Stephen Strange até se tornar o Doutor Estranho. Além disso, como o Doutor Estranho pode viajar por diversas realidades, ele poderia acabar se encontrando com outros heróis da Marvel, com o jogo podendo até mesmo se passar no mesmo universo de Spider-Man da Insomniac. Apesar do Lobo nunca ter chegado às telas do cinema, ele é um personagem muito querido e amado pelos fãs, sendo uma espécie de Deadpool, mas muito mais sádico e violento. O jogo certo para ele seria algo nos moldes do GTA. Como o personagem é um maluco que sai causando confusões por todo o universo, destruindo lugares e sendo perseguido pela polícia intergaláctica, um jogo de mundo aberto com um tom mais futurista e com uma escala de destruição enorme no maior estilo Just Cause poderia ser uma ótima pedida para o personagem. A trama poderia ser bem simples. Após a moto espacial do Lobo dar defeito, ele acaba caindo em um planeta estranho e deve caber a você consertar ela para poder dar o fora de lá. E se você achou que até agora eu já estava sonhando demais, bom, você achou errado. Porque um dos meus maiores sonhos seria poder jogar como o Rei de Wakanda, um jogo do Pantera Negra em um mundo aberto seria um sonho que... pode não estar tão longe assim da realidade. O jogo poderia seguir bastante os moldes de Horizon Zero Dawn, como uma mistura de tecnologia com a natureza, encontrando diferentes faunas, animais e tribos. Com o mapa sendo dividido entre diferentes tribos, caberia ao T'Challa resolver o impasse entre as mais diversas regiões de Wakanda, podendo cada região ter o seu próprio vilão, assim como funciona em Far Cry. E variando bastante, como por exemplo, uma tribo rica em vibranio poderia ter o Ulysses Klaue como vilão, enquanto que uma tribo mais mística poderia ter vilões como o Mephisto ou a Cabbie. Nós temos que concordar que um dos melhores jogos da DC é Injustice, com uma trama muito bem contada e você podendo colocar diversos heróis e vilões pra cair na porrada. E nos quadrinhos da Marvel tem uma história que poderia se encaixar perfeitamente com esse estilo de gameplay, a Guerra Civil. Pra quem só viu a Guerra Civil dos filmes, saiba que a dos quadrinhos tem uma escala muito maior, com diversos personagens se enfrentando em cenários gigantescos e destruindo tudo o que vem pela frente. Além disso, colocar a trama da Guerra Civil em um jogo nos moldes de Injustice poderia ser a única solução para mostrar heróis brigando um contra o outro. Então é isso, pessoal, mas e vocês? O que vocês estão achando dessa era dos super-heróis no mundo dos games? Fala pra mim, tem algum outro jogo de herói que você gostaria de jogar? Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários, também não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!